Muito boa noite a todos os presentes, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Hoje que iniciamos uma atividade em alusão ao Dia Internacional da Mulher, principalmente protagonizada pela Escola do Legislativo em nome da Câmara de Vereadores aqui de Criciúma. Hoje o nosso seminário vai contar com a presença de várias entidades aqui de toda a região que vamos tratar principalmente dos desafios da ação integrada no combate à violência contra a mulher. Levando em consideração que a gente vem atravessando diversos desafios, não somente passados e piorados e intensificados em decorrência da pandemia, mas aqueles que dizem respeito ao que a gente já vivia antes enquanto mulheres, enquanto vivendo num Brasil que muitas vezes invisibiliza, inclusive boas práticas e políticas cotidianas para o enfrentamento da violência doméstica intrafamiliar. É importante salientar e já começo essa conversa e já vou passar para as nossas pessoas que estão aqui representando as entidades, essas mulheres que têm aí muita história para contar, muita experiência para dividir e compartilhar com cada uma de nós aqui, tratando sobre aquilo que ontem, inclusive, tivemos uma celebração na Câmara de Vereadores. Aprovamos o primeiro projeto de lei da casa, de minha autoria, que trata principalmente da instituição de uma política de prevenção e enfrentamento à violência doméstica intrafamiliar, para ir direto na raiz do problema, para além do acolhimento às mulheres e seus filhos. Agora eu gostaria de falar para vocês também que a gente vai contar com a presença de representantes da Unesc, da OAB, do Nupre Vips, da Polícia Civil e Polícia Militar. Cada entidade vai ter 20 minutos para poder se manifestar, para falar, para dividir com a gente sua experiência, desses que são os desafios cotidianos de cada espaço que a gente tem nesse compartilhamento de ideias e de enfrentamento no dia a dia da violência. Gostaria de cumprimentar, em nome da nossa reitora, Luciana Sereta, a nossa querida Ioná Vieira, é uma grande representante também da nossa Unesc, e logo também já passo a fala para ela. Também cumprimentar a Luciana Borsato, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada, da OAB, da subseção aqui de Criciúma. Cumprimentar a Eliane Coelho, que é assistente social do Nupre Vips, o Núcleo de Prevenção às Violências e Promoção de Saúde, que é também onde a gente recebe as notificações de violência, né Eliane? Então, quero te ouvir muito também. E também a Samira Macarini, que é psicóloga policial da DPCAM, ou seja, da Polícia Civil, da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, à Mulher e ao Idoso da Capital. Bom, também quero cumprimentar a soldada Rafaela de Jesus Colares, que é membro do programa Rede Catarina, aqui da Polícia Militar. Lembrando, né Rafa, eu estive na Polícia Militar falando também, e aqui com todas essas entidades presentes, apresentei esse nosso projeto, que de fato compreende e cria um marco na história de Criciúma, de validar essas políticas como algo paralelo ao enfrentamento de todos os outros problemas que a gente vive. O Brasil passa por hoje momentos muito graves no que diz respeito à vida das mulheres, levando em consideração que a pandemia hoje nos trouxe para uma condição de termos 7 milhões de mulheres desempregadas, onde 85% dos enfermeiros, dos profissionais de enfermagem contaminados por Covid, são mulheres, onde a primeira vítima do Covid foi uma mulher empregada doméstica e negra, onde a gente tem os desafios de ter tido logo no início, nos primeiros meses da pandemia, um aumento de 36% dos casos de violência doméstica, e isso levando em consideração aqueles que foram de fato notificados e denunciados. O que a gente vive hoje é uma epidemia de violência paralela a essa pandemia do Covid. O que a gente está vivendo hoje precisa ser encarado e enfrentado com seriedade para que a gente possa estimular, incentivar mais denúncias, mas principalmente políticas públicas que vão na contramão dessa violência cotidiana, rotineira que existem nas nossas cidades. E por isso, esse encontro, o nosso primeiro seminário Ser Mulher, vai tratar exatamente sobre isso, sobre esses desafios, dessa ação que precisa urgentemente ser compartilhada com o Executivo, com Câmara de Vereadores, com essas entidades aqui presentes, que fazem a contribuição cotidiana no enfrentamento à violência doméstica. Por isso, queria já de início saudar a todos aqui presentes, agradecer a presença de cada uma, agradecer também àqueles que estão nos acompanhando pelo canal no YouTube, e gostaria já de passar a fala para a nossa querida Ioná. Ioná, fica à vontade, você tem 20 minutos para poder fazer a sua explanação, e a gente quer muito ouvir. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Boa noite, boa noite Henrique, boa noite Samira, Rafaela, Luiz, Eliane, e as pessoas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube da Câmara de Vereadores. Espero que todos estejam bem, na medida do possível, nesse período tão desafiador das nossas vidas. Eu quero muito cumprimentar a Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores, que tem a vereadora Giovanna Mondardo como presidente, por essa iniciativa. Agradecer o convite em nome da nossa reitora, professora doutora Luciane Bisonho Sereta, aqui da nossa UNESC. Parabenizar muito essa iniciativa, porque realmente já o tema me chamou muita atenção, gostei muito, o seminário Ser Mulher com desafios da ação integrada em políticas públicas para mulheres. É realmente um tema bem desafiador, né? Inicia com a palavra desafio e é um tema muito desafiador. Eu vou conversar um pouquinho, vou falar um pouco sobre as políticas de saúde, né? A UNESC, enquanto órgão formador de profissionais de saúde, vou colocar um pouco para vocês aí os conflitos, os dilemas, os desafios que nós temos aqui em relação à saúde da mulher, né? E relacionando com as políticas públicas, né? As políticas públicas de saúde da mulher, elas somente foram incorporadas, assim, realmente, as práticas, na verdade, as ações foram incorporadas enquanto políticas nacionais, programas, na verdade, somente na década de 20, né? Que elas, então, e mesmo nessa década de 20, 30, 40, aí no século 20, nós tínhamos apenas políticas e programas voltadas ao ciclo gravídico-poerperal, ou ao aumento reprodutivo da vida da mulher, né? Que é esse período aí de 10 a 49 anos. Essas mulheres, nesse período, elas representam 70% da população de mulheres. E o ciclo gravídico-poerperal, ele é muito importante e ele merece muita atenção. Porém, a mulher não se resume à reprodução. Então, essa é uma grande crítica que sempre existiu e existe até hoje das políticas de saúde voltadas para a mulher, né? Essas políticas do início da década de 20, elas se limitavam a demandas relativas à gravidez e ao parto. E elas eram chamadas de programas materno-infantis, né? Colocados todos, assim, no mesmo cesto, vamos dizer, até a década de 70, por aí, né? Elas também, assim, traduziam uma visão muito restrita sobre a mulher, baseada na sua especificidade biológica apenas e no seu papel social de mãe, de doméstica, de responsável pela criação, educação e o cuidado da saúde dos filhos e também dos demais familiares. Então, são considerados programas restritos, reducionistas, fragmentados, né? Na década de 60, teve uma importante ação do movimento feminista que lutou e contribuiu para modificar esse cenário, exigindo políticas públicas que considerassem a necessidade de igualdade de direito das mulheres. Então, aí, começou as conquistas em relação aos programas e, mais tarde, em relação à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Então, as situações de saúde na vida de uma mulher, elas não se restringem à reprodução. Elas envolvem muitos aspectos da vida, né? Como a violência que hoje nós temos aí a Eliane do Nuprevips, né? E outros colegas que também, talvez, abordarão esse tema. A violência contra a mulher, os abusos, a violência de gênero e tantas outras questões que fazem parte da vida da mulher para além da questão reprodutiva. Então, esta abordagem reduzida, ela foi até chamada por alguns autores como materno infantilismo, né? Então, essas políticas dirigidas apenas ao ciclo gravídico-perperal. Como se a mulher só tivesse importância e valor enquanto reprodutora. Situação esta decorrente de uma sociedade patriarcal e machista, que é a sociedade que a gente vive. Então, estas lutas, elas ocorreram e ocorrem, né? Visando a qualificação e a humanização da atenção à nossa saúde, né? Enquanto mulheres, mas também a luta pelos direitos sexuais reprodutivos para superar uma abordagem que é reduzida e que havia e há até hoje nas nossas políticas de saúde da mulher. O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ele foi criado em 1986, né? E ele vem para dizer que a mulher é muito mais do que útero e peito. Este programa precedeu e influenciou a construção do SUS, né? Visto que o Sistema Único de Saúde é de 1990. Então, ele traz com ele os mesmos princípios da integralidade, da equidade, da universalidade. Além da abordagem para populações vulneráveis e para as singularidades das mulheres. Então, nós temos aí um avanço aqui na década de 80, 90, e esse programa em 2004, ele se transforma no que nós temos hoje, até os dias atuais, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Enquanto política, ela deve ser transversal a todas as ações, né? Podendo qualificar a abordagem às mulheres. Porém, cabe ressaltar que o fato de se transformar um programa em política não confere a esta política o poder da integralidade assistencial, né? Efetivando o cuidado da mulher e todo o ciclo gravídico-perperal. O que eu quero dizer com isso? Que o fato de ter transformado um programa em política, e enquanto política, que ela deve ser transversal a todas as ações, não significa que a gente consiga colocar em prática, que a gente consiga vivenciar isso no dia a dia. e ter realmente à disposição das mulheres uma atenção integral. Então, os avanços observados com esta Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, apontam que o acesso à atenção pré-natal aumentou consideravelmente na última década, reduzindo substancialmente a mortalidade infantil e ampliando as intervenções de saúde dirigidas às mães e às crianças. A gente sabe que é uma questão multifatorial e que a diminuição da mortalidade infantil não está atrelada apenas à realização do pré-natal. Mas a gente também sabe que essa atenção integral à saúde da mulher acaba influenciando de forma positiva em alguns indicadores de saúde. Apesar ainda da permanência de muitos conflitos após a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Mulher, sabe-se que a atenção integral à saúde da mulher redimensiona o significado do ser feminino no contexto social, expressando uma mudança de posição das mulheres. No momento em que o cuidado não mais se restringe apenas à reprodutividade e ao ciclo gravídico-perperal. Então nós precisamos avançar nisso, né? Nós, enquanto órgãos formadores e os serviços de saúde, precisam avançar muito. O Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e, mais tarde, que se transformou em política, ele traz em seus princípios e diretrizes estabelecer áreas prioritárias, enfatizando com isso mulheres indígenas, lésbicas e presidiárias. Mas, ainda assim, o próprio sistema de saúde enfrenta dificuldades em atender a mulher em tais especificidades. Então, hoje, a política, ela traz, ela procura fazer de uma forma, pelo menos, teórica, a inclusão dessas mulheres, né? Mas isso, na prática, a gente sabe que ainda temos um caminho longo a percorrer. Eu tive a oportunidade, durante o meu mestrado, de trabalhar com as mulheres privadas de liberdade no puerpério, ou seja, mulheres que ganharam, né? Que tiveram seus filhos no período de reclusão. Então, essas mulheres passam por uma situação muito diferenciada, muito peculiar, e nem sempre elas têm a atenção que elas precisariam, né? Que elas necessitam naquele momento. Então, hoje, o desafio que nós temos, enquanto serviço de saúde, enquanto órgão formador de profissionais de saúde, é realmente conseguir colocar em prática uma política de atenção integral à saúde da mulher, que vise, né? A integração e a inclusão de todas as mulheres nas suas mais diferentes especificidades. E para que isso aconteça, é necessário um controle social e efetivo por parte das mulheres, no que tange à implantação e avaliação dessas políticas, né? O nosso desafio é viver essa política de modo que as mulheres conquistem autonomia e protagonismo sobre as suas vidas e os seus corpos. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de trazer aqui para o nosso seminário, né? Para abrir aí as falas e agora dar continuidade com as falas dos demais colegas. Eu agradeço a atenção e o espaço de fala desse importante evento e sigo à disposição de vocês, de todos. Obrigada, Iona. Eu acho que essa contribuição que tu faz em torno das políticas de saúde, em torno da mulher, são fundamentais, inclusive, para compreender essa história do que a gente trouxe aqui, dessa ação integrada no combate às violências, né? Quando tu fala da saúde reprodutiva, a gente entra no assunto da violência obstétrica, na humanização do parto, que a gente entra aí em outra seara da violência contra a mulher, que inclusive foi tema para validar diversos seminários em todo o Estado, em todo o Brasil, nos últimos anos, mas também em especial para exercitar, inclusive, de fato, a criação de leis sobre violência doméstica, mulheres privadas de liberdade, que tinham muitas vezes a experiência de parir algemadas, né? E isso deixou de existir através de uma lei de uma deputada federal, e depois também na condição de estadual, aqui em Santa Catarina. Isso é muito importante, foi uma grande conquista em torno do combate à violência obstétrica e também dessa humanização do parto, e aí a gente vai em outras tantas discussões sociais em torno desse assunto, que não para aí nessa saúde reprodutiva, né? Obrigada. Eu que agradeço, deixa eu só, já que tu fez uma conversa aí. Então, e essas mulheres também que têm os seus filhos, né? No momento que estão privadas de liberdade, elas também têm um momento muito difícil, de muita violência, que é a hora da separação dessas crianças, né? A separação dessas crianças acontece em diferentes momentos, e dependendo da situação de cada uma, enfim, e isso também precisa ser regulado, legislado, para que elas tenham direitos também nesse sentido. Só para concluir aqui, essa visão do serviço de saúde, quando ele tem essa atenção à mulher reducionista, ela é muito, mas muito presente no nosso cotidiano, porque hoje a gente pode pensar, por exemplo, em uma unidade básica de saúde, que se preocupa, e tem que se preocupar, em fazer exame preventivo, e distribuir, enfim, anticoncepcionais orais, ela sim está fazendo, mas não pode se reduzir a isso. Nós, enquanto trabalhadores da saúde, não podemos pensar que estamos fazendo atenção integral à mulher, enquanto isso, que nós estivermos apenas coletando preventivo e distribuindo anticoncepcional. E ainda, muitas vezes, culpabilizando essas mulheres, quando elas engravidam, por exemplo, e elas dizem que a gravidez não foi desejada. Mas como? Eu não te orientei, o anticoncepcional não é simples assim. É um contexto, então a gente precisa realmente compreender como que essa mulher vive para, então, conversar com ela sobre os aspectos que influenciam na saúde dela. Muito obrigada. Obrigada a você, Iona. Obrigada pelas contribuições, e isso mostra o quanto a gente precisa ter mulheres nesses espaços de tomada de decisão, né? Seja no parlamento, seja em espaços de saúde, sejam nas polícias, sejam nas prisões, enfim, nesses ambientes que são reprodutores muitas vezes, e às vezes de forma sem ser intencional, reprodutores de violência. Então, por isso que agora eu queria também chamar a Eliane Coelho, que é a assistente social do NupreVips, que é o Núcleo de Prevenção às Violências e Promoção de Saúde, que também é uma parceria entre a Prefeitura de Cricioma e a nossa universidade, a Unesc, e fica localizado nas clínicas integradas lá dentro da nossa universidade. Eliane, fica à vontade, tem 20 minutos para poder contribuir com a gente sobre esses desafios, né? Para quem não sabe, o NupreVips, além de fazer um trabalho muito humanizado, também tem um compromisso aí de receber as notificações de violência, e aí a gente queria entender um pouquinho sobre por onde passa o NupreVips nessa história dessa ação compartilhada e integrada de combate à violência. Certo. Boa noite a todos e a todas. Obrigada pelo convite. Obrigada, Giovana, por estar possibilitando esse espaço de discussão e de fala. Então, eu vou fazer uma breve exposição a partir de um trabalho que é realizado por uma equipe multiprofissional, que em seguida eu vou estar elencando as profissões envolvidas nessas ações. E, inicialmente, para nos situarmos, assim, o lugar de fala, o contexto, a partir das intervenções que fazemos. Então, eu vou fazer um resgate, assim, desde a criação do núcleo de prevenção às violências e promoção da saúde, até as ações que são desenvolvidas. Então, a violência, ela é entendida como uma ação desenvolvida por indivíduos, grupos, classes, nações, causando danos físicos, emocionais ou morais a si próprio ou a outros. E, especificamente, o núcleo de prevenção às violências, ele se atém às violências que são interpessoal, autoprovocada e intrafamiliar. Sendo que as notificações, elas também alcançam as violências extrafamiliar, quando envolvem crianças, adolescentes, pessoa idosa, indígena, pessoa com deficiência e a população LGBT. Então, a criação do núcleo de prevenção às violências, ela se deu a partir de 2001, com a criação da política nacional de redução de imorbidade por acidente e por violências. Então, a criação dessa própria portaria, ela define uma forma, uma estratégia de intervenção, à medida que a situação das violências, ela se torna uma questão de saúde pública, em função do aumento do número, da incidência, da gravidade e do próprio recurso financeiro e humano, que à medida que há o agravamento, isso requer uma intervenção firme, direta e técnica. Então, com essa preocupação, o Ministério da Saúde, na época, então, definiu por instrumentalizar melhor os estados e os municípios através dessa política nacional e de uma intervenção direta, local. Então, a partir disso, houve a possibilidade de haver uma integração entre as equipes da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Saúde e da Universidade. Sendo que este projeto, então, houve a abertura de um edital e essa concorrência, ela foi nacional, ântua, foi divulgada e o município de Criciúma, ele foi contemplado por haver essa parceria entre o Poder Público e a Universidade, por se entender que essa questão tão complexa, multifatorial e de tamanha gravidade que vem se apresentando ao longo das décadas e dos anos, então, mereceria uma intervenção já no espaço acadêmico. Então, com isso, uma equipe se reuniu, elaborou um projeto e foi contemplado. Então, hoje, a manutenção da equipe, dos profissionais, ela se dá pela Prefeitura Municipal e a Unesc, ela disponibiliza, então, o espaço físico e materiais para possibilitar essa intervenção desse serviço na área da saúde. Então, o Nupre Vips, especificamente, ele foi criado em 2010 e inicialmente eram duas profissionais e aí, à medida que isso foi passando o tempo, aí outros profissionais foram entrando e hoje nós temos uma contribuição que é muito importante, assim, que são os residentes, né, que desenvolvem uma atuação direta e muito tem contribuído, assim, para o serviço. Então, o Nupre Vips, ele tem três eixos de atuação, então, com tudo que foi sendo desenvolvido, a classificação da atuação, ela se dá no eixo da assistência, onde há um espaço de acolhimento para a escuta qualificada dessas situações de violência, onde também são referenciados para os serviços especializados, à medida da necessidade, então, esse profissional faz essa escuta e as pessoas que são atendidas é de zero a idosos, né, então, não, não, e são crianças, mulheres, então, todos os tipos de violências e todas as idades. Essa experiência, então, ela se concentra na área da assistência, nós temos o eixo da prevenção, onde são desenvolvidas ações educativas e de prevenção por meio de sensibilização, discussão, campanhas, então, nós temos campanhas, assim, em relação a todos os tipos de violência, um dos exemplos, assim, que foi criado dentro do núcleo de prevenção das violências, que é o Setembro Amarelo, existe a participação em relação às ações de prevenção à violência contra as mulheres, crianças, então, existe esse envolvimento da equipe nessas ações e nós temos o eixo da vigilância, né, então, a esse eixo, nós temos uma ligação com a vigilância epidemiológica, porque a violência, ela é considerada um agravo, assim como a dengue, a febre amarela, então, a violência, ela é um agravo em saúde e aí ela exige um tratamento para isso dentro desse eixo da vigilância, como a alimentação do banco de dados, que é o SINAM, então, todas as situações de violência que são atendidos em serviços de saúde devem ser notificadas, a notificação, ela é obrigatória e ela também é compulsória, compulsória deve ser feita em até 24 horas para os casos de violência autoprovocada e a violência sexual, porque esse tipo de violência exigem alguns procedimentos que eles precisam serem imediatos, né, então, não dá para esperar mais que 24 horas. Nesse eixo da vigilância, então, a importância desse eixo da notificação, porque à medida que o profissional de saúde, ele consegue identificar os casos de violência, então, é feita a notificação e existe todo um trabalho de sensibilização e capacitação para que essa situação de violência, ela seja identificada, porque nós percebemos, assim, ao longo do tempo que existe uma tendência em adiar, em protelar, porque os casos de violência, eles são conflituosos, eles são complexos, então, muitas vezes, para a própria vítima, ela precisa se conscientizar e ela precisa perceber que aquela ação está lhe provocando um dano físico, moral, emocional, então, muitas vezes, é difícil para a própria pessoa que sente e também para os profissionais, então, por isso, exige um preparo, exige uma tranquilidade e exige um empoderamento, para que a pessoa se sinta capaz de lidar com aquela situação que chega em relação à violência contra as mulheres, por exemplo, porque a tendência, assim, como nós vivemos uma sociedade extremamente violenta, então, naquele atendimento que eu vou fazer um curativo ou que eu vou fazer um tratamento específico e há sinais, então, se eu não estiver capacitada, preparada, eu deixo passar despercebido, né, então, a importância, assim, da capacitação, da sensibilização, porque nós sabemos que os prejuízos da violência, ela é a curto, médio e a longo prazo, então, hoje, muitas pessoas que estão em tratamento em CAPS, por exemplo, que estão demandando vários serviços de saúde, a origem é a violência, né, então, se todos os profissionais estiverem preparados para a identificação e para a tomada, para a conduta correta em relação àquela situação de violência, então, muitas, muitas perdas, muito sofrimento é evitado, né, então, isso é um grande desafio, né, tanto, para todos os atores envolvidos, né, mas é possível, assim, e quando isso acontece, é uma perspectiva de vida que se abre para as pessoas, né, que são vítimas de violência, então, dito isso, eu gostaria de frisar um pouco, assim, a questão da motivação, de tudo isso que nós nos deparamos no dia a dia, então, como nós temos um banco de dados e nós temos essa possibilidade de sistematizar e entrar em contato com esses dados, então, nós temos elencado, assim, a questão da motivação, então, considerando uma sociedade autoritária, patriarcal e violenta, a motivação, ela envolve os setores mais vulneráveis, mais fragilizados, assim, então, mulheres, crianças, idosos, então, aqueles setores, assim, aqueles segmentos que não conseguem dar uma resposta imediata, então, o agressor, ele aposta no silêncio, ele não conta numa ação que vai acessar aquela violência e por isso ela é um ciclo e aumenta a cada tempo, então, a motivação, ela está relacionada ao sexismo fortemente e aí eu tenho alguns dados aqui em relação a 2020, ao racismo, homofobia, lesfobia, transfobia, a intolerância religiosa, a situação de rua e o conflito geracional. Dos dados, então, de 2020 que nós temos em relação à violência contra a mulher, especificamente, assim, considerando todo o contexto da pandemia, houve um aumento significativo, muito significativo, mas, por outro lado, quando nós falamos em relação às notificações, então, são aquelas situações que chegaram ao serviço de saúde e que o profissional identificou e que o profissional percebeu a notificação como algo importante, não é? Então, para cada uma notificação existem dez subnotificações, então, nós podemos aumentar esse número proporcionalmente. Então, em relação à violência contra a mulher em 2020, nós tivemos 142 notificações, sendo que a violência física, ela predomina grandemente com 120, sendo a psicológica 34, a financeira 3, a tortura 3, patrimonial 1 e a negligência 2. Então, o total de notificação de violência contra a mulher recebidas em 2020, que foram perpetradas pelo parceiro íntimo, corresponderam a 104 notificações e o tipo de violência dessas 104 que foram provocadas pelo parceiro íntimo, então, 88 é a física, a psicológica 29, a financeira 3, a tortura 2. E o total de notificação de violência contra a mulher perpetrada por outros autores correspondeu a 29, então, considerando somente aquelas que chegaram aos serviços de saúde. E, em relação aos desafios na construção dessa política integrada de atenção à mulher, nós temos várias dificuldades, assim, dentre elas a questão do fluxograma de atendimento às mulheres vítimas de violência, que, às vezes, não tem uma continuidade das ações ou não fica bem claro, assim, para todos os atores envolvidos, e isso requer, assim, capacitação, sensibilização e, principalmente, assim, a comunicação. Quando a comunicação avança entre as próprias equipes e entre as políticas intersetoriais, porque aí, nós precisamos, se nós estamos falando de ação integrada, requer uma ação com assistência social, a saúde, a educação, nós precisamos alinhar e manter uma comunicação, né, porque isso vai garantir uma melhoria na qualidade do atendimento. Então, precisa, né, da capacitação, muitas vezes, tem que ter um olhar de valorização em relação a isso, de perceber que isso é importante, que isso vai trazer resultados para as ações que são desenvolvidas, mas também falta valorização, assim, valorização, visibilidade das ações, às vezes, por parte do poder público, das próprias equipes, assim, de perceberem o quanto é grave essa questão, o quanto é importante as ações, a capacitação, e muitas vezes se valoriza só o resultado, que são números e o recurso financeiro, mas nós estamos tratando de uma questão que ela vai para além de questões palpáveis, porque ela atinge uma questão que é cultural, que está na base da nossa sociedade, então, para fazer esse enfrentamento, então, nós temos vários desafios, e, assim, envolvendo todos, envolvendo a sociedade como um todo, assim, para que essa violência, ela seja, para quem já sofreu, que ela seja ressignificada, para os autores, né, que recebam o devido tratamento, para que não reproduzam, porque a violência acaba sendo um ciclo, à medida que a pessoa é agredida, ela também agride, então, nós precisamos, então, ressignificar, várias questões, e é um desafio muito grande, mas, esse espaço, assim, acadêmico, ele, ele, ele favorece, assim, na formação, então, nós já tivemos, assim, acadêmicas, por exemplo, de odontologia, manuseando esses dados, e fazendo a discussão com cada segmento, então, o próprio dentista, sensibilizar, para que ele também identifique, ele também entenda que a notificação, ela é obrigatória, ela deve ser feita, então, vários, vários, o próprio, ali nas clínicas, né, a questão da enfermagem, a questão da psicologia, de estar cada vez mais se envolvendo nessas discussões, se empoderando, né, para que todos, todos nos sintamos capazes, de, de atuar nessa, nessa temática, né, então, são, são grandes os desafios, ali na nossa equipe, então, nós temos, é, enfermeiros, psicólogos, hoje, nós temos, assistentes sociais, e, e um médico, que, que também atua ali, meio, meio período, ele se licenciou, mas provavelmente outra pessoa deva ocupar esse, esse lugar, então, nós atuamos, assim, com projetos, assim, com capacitação das equipes, com discussões, para fazer esse, esse enfrentamento em relação à violência. Liane, foi, muito obrigada, viu, obrigada pela tua contribuição, eu acho que, eu anotei tudo, inclusive, porque, tem coisas que a gente consegue, em especial, esse que é o espaço, no Previps, que recebe, e muitas vezes, é a porta de entrada, né, e a gente, por não ter esse fluxograma, acaba se deparando, com muitos casos de violência, desorganizados na rede, sem saber para onde ir, não só no sistema de saúde, mas naquilo que diz respeito a todas as entidades aqui da nossa cidade, que podem, de alguma forma, acolher, seja assistência social, seja o próprio sistema de saúde, né, e acho que é importante, quando tu traz sobre essas dificuldades, que a gente tem, também, da humanização dos serviços, né, e da sensibilização, para a identificação das violências, o quanto, muitas vezes, isso é distanciado, da realidade das pessoas, e o quanto, isso precisa ser, principalmente, cobrado, né, a condução de campanhas, de enfrentamento à violência, a condução de capacitações, mas, em especial, o estímulo, as denúncias, e a segurança, que essas denúncias, podem oferecer, a gente já entra, numa seara, que também, já quero passar, em seguida, aqui, para a psicóloga, da DPCAM, né, a Samira Macarini, em seguidinha, já passo para ela, mas, para também, saudar, o presidente da OAB, né, que passou por aqui, veio dar um oi para a gente, e agradecer a participação dele, justificando a ausência, da Luciana Gorsato, que é representante, da comissão de mulheres, né, da OAB Mulheres, da Comissão das Mulheres Advogadas, aqui de Criciúma, e justificando, mas passando aqui, para dar um alô, para a gente, mas, quero agora, então, passar para a Samira Macarini, que é psicóloga policial, da DPCAM, que vai trazer, para a gente, um pouco, essa experiência, né, Samira, sobre, essa resposta, que é dada, também, nas delegacias, e como isso, se desencadeia, ao longo do tempo, e quais são, as dificuldades, eu sei que esse negócio, do fluxograma, né, Eliane, Rafaela, tá aqui, ou lá, a gente sabe, que eu acho que, esse é o grande ponto, né, não existe um, para onde que vai, onde que eu vou primeiro, muitas vezes, a porta de entrada, acaba sendo até hospitais, ou unidades de saúde, então, fica todo mundo, meio perdido na rede, apesar de que, existe, um protocolo, natural, né, desses ambientes, de encaminhamentos, mas, Samira, tá contigo, fica à vontade, para fazer tua contribuição, aqui para a gente, obrigada, desde já, Thailiane. Boa noite, boa noite a todos e todas, todas e todos, em nome do delegado, Vitor Bianco, eu gostaria de agradecer, o convite, a vereadora Giovana Mondardo, e também em nome da delegada Juliana, que é a titular da DP Cami, nós, atualmente, temos uma delegada mulher, na delegacia, o que eu considero, assim, ser algo bastante, favorável, né, por ser uma, uma pessoa mais sensível, à causa da mulher, mulher, então, eu gostaria de agradecer, e enfatizar, né, a importância desse seminário, ser mulher, para a gente estar discutindo aqui, sobre os desafios da ação integrada, em políticas públicas, para as mulheres, e também, para benizar, a vereadora, pela aprovação do projeto, de lei, em 2021, que prevêu a criação, da política de enfrentamento, da violência doméstica, entre o familiar, contra as mulheres, eu acho que esse é um grande passo, aqui para o nosso município, e fiquei muito feliz, com esse, com essa aprovação, também queria cumprimentar, os demais representantes, dos demais órgãos, da UAB, da Previpis, da Polícia Militar, e da Unesc, bom, eu atuo na delegacia da mulher, há praticamente nove anos, na delegacia aqui de Criciúma, não é na delegacia da capital, é na delegacia de Criciúma mesmo, que eu atuo, e eu vou falar um pouquinho, da prática da delegacia, do que eu vivencio diariamente, e das possibilidades, que a Polícia Civil, tem a oferecer hoje, para o atendimento das mulheres, Então, uma das principais demandas, que a gente recebe, na delegacia, porque a delegacia, ela não atende somente, as mulheres, ela atende também, crianças e adolescentes, vítimas de violência, adolescentes que cometem, ato infracional, e idosos, vítimas de violência, mas a violência contra a mulher, ela predomina, lá na delegacia, por conta de uma série de fatores, que eu acredito que a Iona e a Eliane, já expuseram lindamente, todo esse histórico, da questão da violência, na nossa sociedade, então diariamente, lá na delegacia, eu tenho contato com mulheres, que procuram, para fazer denúncias, contra os seus companheiros, contra os seus ex-companheiros, contra namorados, ex-namorados, mas a gente também tem um grande número, por exemplo, de mulheres que denunciam seus próprios filhos, por conta de uma dependência química, que façam que eles, violentem as suas mães, diariamente, então, todas essas situações familiares, elas estão previstas na lei Maria da Penha, e a lei Maria da Penha, ela também prevê, a possibilidade de cinco tipos de violência, porque quando a gente fala em violência, a gente costuma pensar mais, na questão da violência física, que é aquela que deixa marcas, que a gente consegue visualizar, mas existem outras formas de violência, além da violência física, que estão previstas na lei Maria da Penha, que seria a violência também psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, e a violência sexual, a gente sabe que na prática, essas violências, elas acabam acontecendo de maneira, mais entrelaçada, e dificilmente um único tipo de violência vai estar presente, e aí eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o momento que essas mulheres, elas procuram a delegacia para estar fazendo a denúncia, é um momento que geralmente a violência acabou de acontecer, então a mulher está com sentimentos ambivalentes, ao mesmo tempo que ela está com raiva pela violência que aconteceu, que ela sofreu, ela também está triste, está fragilizada, porque ela não gostaria que essa situação tivesse acontecido com ela, e também ela está com medo pelo que vem dali para frente, e a gente sabe que essa violência no relacionamento, ela vai se dar através de ciclos, como a Eliane já apontou, então após essa fase que ela procura a delegacia para fazer o registro, porque ela acabou de sofrer uma violência, pode acontecer um momento de arrependimento naquele relacionamento, podem vir pedidos de desculpa, desejos que as coisas voltem para o lugar, porque a gente está falando de um fenômeno complexo, a violência contra a mulher é um crime, mas ela é um crime que possui algumas especificidades, por quê? Porque geralmente envolve vínculos, envolve um relacionamento familiar, então todas essas peculiaridades têm que ser levadas em conta quando a gente está atuando diante de uma mulher que vivencia, que está em uma situação de violência, e por conta desses motivos que eu acabei de falar, por conta do próprio ciclo da violência, e girando dentro desse relacionamento, muitas vezes a mulher acaba até desistindo da denúncia, e esse é um ponto bastante controverso, que geralmente as pessoas que não lidam diariamente com essa temática, elas não conseguem compreender, por que uma mulher que vem a fazer uma denúncia, em um momento posterior ela não quer mais dar sentimento, ela não quer mais que o seu companheiro, o agressor venha a ser processado, então existem diversos motivos que fazem com que ela desista da denúncia, desde a uma dependência financeira do agressor, um agressor, né, uma dependência emocional, um medo, a existência de laços familiares fortes, e muitas vezes o que a gente percebe lá no cotidiano da delegacia, é que o desejo da mulher é que a violência apenas cesse, como se o Estado tivesse o poder de entrar lá naquela família, de forma mágica, retirar a violência e tudo continuar como está, então é um momento que a mulher está bastante fragilizada, e até numa posição de maior passividade, e aí entra o papel das políticas públicas, né, dos serviços, para estar fortalecendo essa mulher, ajudando ela nas suas queixas, ouvindo, acolhendo, e auxiliando ela a tomar a melhor decisão dentro da situação dela, porque a gente não pode tirar o protagonismo dessa mulher, né, a decisão e os rumos que ela vai tomar na vida dela tem que ser dela, porque senão a gente vai estar continuando a reproduzir a violência, porque eu não posso decidir por ela, né, eu tenho que ajudar a tomar as rédeas da vida dela. Então, mesmo que ela desista da denúncia, a gente sabe que o ciclo da violência, ele vai girando, né, e depois de toda essa minha experiência na delegacia e também de estudos, a próxima fase do ciclo, então, eu falei já sobre a fase da raiva, que é o momento que acabou de acontecer a violência, e ela procurou a delegacia para denunciar, eu acabei de falar também que pode acontecer uma fase de arrependimento, e depois desse arrependimento, desses pedidos de desculpas, volta a acontecer um aumento da tensão, porque aquela situação que gerou a violência, ela não foi bem resolvida, né, então qualquer fator estressor, dentro ou fora do ambiente familiar, pode fazer com que uma nova situação de violência ocorra. E aí, como a Eliane apontou, cada nova situação de violência, ao longo desse ciclo de violência do casal, ela vai se dando de forma mais intensa e mais agressiva, né, no último estágio, a gente pode pensar aí numa situação de feminicídio. E assim, esse ciclo de violência, ele vai girando, né, dentro desse relacionamento, até que uma das partes resolva romper com esse ciclo e seguir em frente. Então, em função dessa complexidade, que eu considero de extrema importância, os serviços da rede de atendimento e proteção à mulher, de maneira que eles estejam funcionando adequadamente e principalmente de maneira articulada. Porque trabalhar com as violências requer reconhecer essa dinâmica, esses movimentos de idas e vindas, que inevitavelmente acontecem, lidar com frustrações, né, eu vejo as frustrações dos meus colegas policiais, por exemplo, que fazem todo o processo, que agilizam o pedido de medida protetiva, que tentam fazer as coisas da maneira mais salary, e ao término, a mulher procura a delegacia para dizer que não quer mais dar seguimento naquele processo. Então, para o profissional que atua, é muito frustrante. E a gente tem que estar capacitando também esses profissionais para entender essa dinâmica. E por fim, eu ressalto também toda a tensão, né, que uma situação de violência gera também no profissional, porque a gente pode pensar que existe risco de vida para essa mulher que está nessa situação de violência, e o profissional, muitas vezes, ele se sente responsável, né, por estar garantindo a segurança dessa mulher. Então, falando um pouquinho dessa, falei um pouquinho dessa dinâmica, para chegar agora a apresentar para vocês um pouco dos dados da violência que a gente teve na delegacia no ano passado, de 2020. E vocês vão ver que esses dados, eles contrastam absurdamente com os dados apresentados pela Eliane. Então, no ano de 2020, foram denunciadas 1.892 situações de violência doméstica contra a mulher somente no município de Criciúma. Então, é um número bastante alto, né. E dessas denúncias, elas foram feitas diretamente na DPKM, né, e nas delegacias de área, em horário comercial, segunda a sexta, das 12h às 19h. Na central de plantão policial, que funciona 24 horas. Na delegacia virtual, através do site da Polícia Civil, nós tivemos um grande aumento do número de registros através da delegacia virtual, por conta da pandemia, né. E a gente percebe que esse ano essa tendência permanece, o site, ele tem se consolidado como um canal bem importante para as mulheres estarem fazendo a denúncia. Além da delegacia civil, nas situações que estão acontecendo naquele presente momento, a mulher pode acionar o 190, né, que depois a gente vai ter a colega da Polícia Militar falando sobre a atuação lá na Polícia Militar. E também temos os canais de denúncia da Polícia Civil, que é o 181, e o DISC-180, né, que é da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal. Então, dessas 1.892 denúncias que eu falei para vocês, no fórum foram distribuídos 258 processos de violência contra a mulher. Então, aí vocês conseguem fazer uma relação com o que eu vinha falando antes. Não são todos os casos que a mulher pode desistir da denúncia. Por exemplo, uma denúncia de lesão corporal, pela Lei Maria da Penha, ela não pode desistir, tá. Mas outros casos de ameaça, de injúria, de calúnia, de famação, dano, perturbação, tranquilidade, todos esses casos dependem da vontade da mulher para ser dado prosseguimento no processo. Então, desse grande número que eu falei para vocês, né, 1.892 situações denunciadas, foram distribuídos 258 processos no fórum e protocolados 202 solicitações de medida protetiva. A gente teve, em 2020, em comparação com 2019, uma redução de 20% no número de denúncias. E aí a gente tem a situação da pandemia no ano passado, né, e eu particularmente considero que essa redução, ela não condiz com a realidade, por conta da possibilidade era uma grande subnotificação, né, dos casos, e ao mesmo tempo, uma tendência que a gente tem percebido na delegacia, que, por exemplo, com a situação de pandemia, os bares, né, locais de festas, consumo de bebida alcoólica, acabaram tendo uma redução, né, então essas violências que aconteciam no ambiente externo, que eram muito comuns, por exemplo, de ex-companheiros, que no momento que se encontravam na rua, acabava acontecendo uma violência, essa violência pode ter reduzido. E, por outro lado, as violências dentro de casa, né, no âmbito interfamiliar, como a literatura tem apontado, tendem a ter se intensificado, por conta de uma maior convivência dos membros, a gente teve um grande período no ano passado que as pessoas ficaram em casa, os filhos sem frequentar a escola, né, Então, são vários fatores estressores, né, que podem se constituir como fatores de risco para a violência que está acontecendo dentro das famílias, né, nas residências. Dentre os tipos de violência denunciados, nós tivemos 40% dos registros daqueles 1892 foram de ameaça e 20% de lesão corporal leve. Em terceiro lugar, ficou a injúria com 13%. Então, o que eu tenho percebido ao longo dos 9 anos que eu atuo na delegacia? É que, hoje, as mulheres, elas têm mais coragem de procurar a delegacia numa primeira situação de violência. Então, na primeira ameaça que elas recebem, elas já procuram a delegacia. Quando antigamente, era mais comum elas procurarem quando a situação saía do controle e acabava acontecendo uma lesão corporal, uma agressão física. E, por fim, gostaria de ressaltar que, por fim, ainda dos dados, né, que em 2020, Criciúma não teve nenhum caso de feminicídio. Aqui, Danrec, nós tivemos casos de feminicídio apenas no município de Forquiline, que foram dois, né, e no estado de Santa Catarina foram 59 feminicídios em 2020, sendo que todos os casos foram solucionados, né, pela polícia civil. Falando um pouquinho daí do serviço aqui da delegacia de Criciúma, primeiro do programa Polícia Civil por Elas, né, que além do registro e investigação dos casos de violência, que seria a atividade fim, né, da instituição da polícia civil, nós temos a coordenadoria das DPCAMs, que é responsável por padronizar o atendimento, né, das delegacias especializadas em todo o estado, e dentro da coordenadoria das DPCAMs, há alguns anos, nós temos o programa Polícia Civil por Elas, né, que esse programa, ele pensa em diferentes formas de intervenção, pensando desde a prevenção da violência, como eu falei, é um fenômeno complexo, então a gente tem que tentar abarcar, né, públicos, então pensando desde a prevenção, passando pela atuação com os atores da violência, e também na capacitação dos policiais que fazem um atendimento, então, por exemplo, nós temos atendimentos individuais e em grupais com mulheres, grupos de homens, grupos com adolescentes, que é um trabalho que a gente desenvolveu aqui no ano de 2019, a proposta é atuar com adolescentes do nono ano de escolas públicas, estaduais e também municipais, porque é adolescente do nono ano, porque é o momento que está iniciando os primeiros relacionamentos íntimos e afetivos, né, e é o momento que a gente trabalhou com eles a questão dos papéis num relacionamento, né, o papel do homem e da mulher no relacionamento, a identificação da violência no relacionamento, características abusivas, os tipos de violência, foi um trabalho bem legal que a gente tem a intenção de retomar assim que a situação de pandemia nos permitir. Essas atividades que a gente percebeu por elas são articuladas com a rede de proteção e também com as universidades, a gente tem o apoio da Universidade Federal de Santa Catarina, que nos auxilia com a capacitação e particularmente aqui na Delegacia de Criciúma nós temos apoio dos estagiários de psicologia, tanto da Unesc quanto da Exucre, que nos auxiliam no desenvolvimento dessas intervenções. Aqui na Delegacia de Criciúma nós fomos em duas psicólogas policiais, somente em 2020 foram atendidas 450 mulheres no setor de psicologia, mesmo com a situação de pandemia, através de atendimento remoto, a gente conseguiu fazer esse acolhimento, ouvir, avaliar a situação de risco, encaminhar para a rede, porque essa articulação com a rede é essencial, e também as psicólogas atuam junto à rede de proteção, fazemos parte do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, participamos de reuniões integradas, eventos comemorativos, campanhas de prevenção e divulgação da Lei Maria da Penha. O que a gente sente falta hoje? A questão do fluxograma, também coloquei aqui nos meus apontamentos, o fluxograma de atendimento a mulheres em situação de violência, que já foi assunto debatido e discutido, há alguns anos eu participo do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e esse assunto é recorrente, mas ainda não foi possível essa implementação, e outra necessidade que na minha opinião acho que seria muito positivo, seria a implementação de um centro de referência de atendimento à mulher, que poderia auxiliar no meu entendimento, porque nem sempre a gente percebe que a mulher ela gostaria de judicializar o conflito, através de uma denúncia na delegacia, muitas vezes ela gostaria de ser ouvida e procurar outras formas de solucionar essa situação de violência sem envolver necessariamente a judicialização. Hoje o que a gente tem é a porta de entrada do serviço é a delegacia da mulher, o que eu acho que antes da delegacia da mulher ela poderia contar com outros serviços, de repente mais de caráter sócio-assistencial mesmo. Além disso, o que eu gostaria de ressaltar aqui é que quando eu entrei na polícia civil na delegacia da mulher em 2012, nós tínhamos em pleno funcionamento uma casa-abrigo da mulher que era referência para o estado todo muitas pessoas vinham visitar e usar como modelo. Com o tempo esse serviço ele foi funcionando de maneira não muito adequada a meu entender o local estava lá mas a prefeitura dizia que existia a casa-abrigo mas na verdade não tinha equipe quando a gente precisava acionar o serviço a mulher era encaminhada primeiro para a casa de passagem para depois eles conseguirem acionar a equipe e colocar a casa em funcionamento até aí muitas vezes a mulher já desistia de ir para a casa-abrigo no ano passado aconteceu uma reunião com a prefeitura porque houve uma decisão política de utilizar aquele espaço físico onde era a casa-abrigo para funcionar um abrigo de crianças e adolescentes então no momento a gente não tem casa-abrigo o que existe é um convênio da prefeitura com um hotel e as mulheres que têm necessidade de serem abrigadas elas são encaminhadas para esse serviço mas só para vocês terem uma ideia a mulher que vai para esse serviço de abrigo ela pode levar os filhos então por exemplo na semana passada nós tivemos uma mulher com seis filhos eu não sei como é que se deu esse abrigamento de toda essa família com seis filhos num hotel será que o quarto era adequado foram questionamentos que eu fiz na época porque eu abri na época de desativação porque o abrigo ele tinha toda uma estrutura para garantir mesmo um bom atendimento para essa mulher para essa família um espaço adequado de convivência familiar o que eu percebo que num hotel isso não necessariamente é garantido então finalizando a minha fala o que eu gostaria de ressaltar que hoje a delegacia da mulher ela conta com dois delegados um delegado e uma delegada sendo que a responsável pela apuração das situações de violência contra a mulher é a delegada Juliana que eu considero que é uma pessoa muito sensível à causa da violência contra a mulher ao longo do tempo foi se implementando o setor de investigação na delegacia que até algum tempo atrás as investigações eram feitas pela DIC então era um serviço terceirizado porque a gente não tinha pessoal para isso e esse setor de investigação ele trouxe grandes avanços porque além da investigação dos casos eles também fazem o cumprimento dos mandatos de prisão então por exemplo essa situação que eu exemplifiquei para vocês da mulher que tinha seis filhos e foi encaminhada para o abrigo aconteceu no início da semana passada durante a semana o delegado fez todos os procedimentos porque a delegada de férias então ficou a cargo dele e na sexta-feira saiu a ordem judicial da prisão preventiva do agressor e então essa equipe de investigação já foi lá a final da tarde e efetivou a prisão do agressor então isso tudo se a gente não tivesse esse efetivo dificilmente aconteceria com tanta celeridade então era isso que eu gostaria de falar para vocês mais uma vez agradecer o convite e falar que é de extrema importância esses eventos que visam a articulação da rede porque a meu entender assim o serviço não funciona se essa rede ela realmente não for articulada se os serviços não terem conhecimento de qual é a função de cada um e de que forma um pode ajudar o outro Samira muitíssimo obrigado pela tua fala foi muito importante as informações também que tu trouxe aqui para a gente quero salientar que em uma dessas dificuldades a gente também de alguma forma tentou se relacionar durante toda a construção do nosso projeto de lei que foi aprovado ontem na Câmara da política de enfrentamento à violência doméstica intrafamiliar sobre a possibilidade de autorizar o executivo a criar um programa de grupos de homens que basicamente é isso resolver os conflitos e levar esses episódios de reincidência de violência inclusive como a Eliane citou essa piora inclusive dessas lesões corporais muitas vezes ou essas lesões essas também violências psicológicas amenizadas porque como tu bem citou muitos artigos a literatura já fala isso que muitas dessas mulheres que denunciam não querem muitas vezes a prisão daqueles homens que muitas vezes elas são dependentes inclusive financeiramente tem toda a questão do convívio familiar e etc que acaba condicionando essas mulheres inclusive a evitar a própria denúncia então e na raiz do problema tem o mesmo peso de responsabilidade quanto esse acolhimento que a gente não consegue fazer em Cristo de forma qualificada e hoje está recebendo essas mulheres apenas em hotéis e de forma desintegrada agora e entrando já nisso eu acho que é importante quando tu cita esse canal da delegacia de forma virtual e esse aumento das denúncias e o quanto isso me chamou a atenção também tendo conhecimento através da Rede Catarina e aí vou passar em seguidinha aqui para a Rafaela que vai falar para a gente também um pouquinho sobre o botão do pânico que é dentro do aplicativo da Polícia Militar algo que pode inclusive ajudar as mulheres que estão em situações de medidas protetivas então agora queria ouvir a soldado Rafaela Jesus Colares que é membro do programa Rede Catarina da Polícia Militar e que faz também um trabalho excepcional e que de muitas formas tem vários desafios como cada entidade aqui representou mas que passa também por esse grande problema do fluxograma que eu acho que hoje é o ponto central também esse espaço de acolhimento que a gente precisa ter para as mulheres em Criciúma é uma necessidade mais do que urgente em especial agora também durante a pandemia Rafaela está contigo fica à vontade em seguidinha gente eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais para a gente poder encerrar tá bom? Obrigada Boa noite a todos então primeiramente eu agradeço o convite da vereadora Giovana eu me chamo Rafaela eu sou soldado no 9º Batalhão de Polícia Militar de Criciúma e atualmente eu atuo na Rede Catarina de Proteção à Mulher contra a Violência Doméstica nós somos em quatro policiais atuantes na Rede Catarina sou eu o soldado Tachins que é soldado Martina e o soldado Delante então eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona a Rede Catarina em Criciúma a Rede Catarina é um programa institucional da Polícia Militar de Santa Catarina que tem o objetivo de proteger as mulheres vítimas de violência doméstica e funciona da seguinte forma quando a mulher ela solicita uma medida protetiva igual a psicóloga Samira comentou ali das denúncias na delegacia da mulher então podem ser solicitadas através da delegacia essas medidas protetivas ou através do próprio poder judiciário então quando a mulher ela solicita essa medida e o juiz concede eles encaminham lá para o batalhão onde a gente passa a fazer o acompanhamento dessas mulheres então primeiramente a gente faz um contato telefônico com elas explica brevemente sobre a Rede Catarina se ela gostaria da nossa presença na casa dela e em caso positivo então a gente agenda uma data e um horário e vai até lá quando a gente chega lá é um atendimento assim humanizado a gente ouve elas tenta entender saber um pouco da história quantos boletins registrados como é que ela está o que ela está precisando então nessa primeira visita a gente já faz o encaminhamento também para os órgãos competentes que é a questão que a gente fala tanto do fluxograma mas como é que está acontecendo para nós agora o CREA está auxiliando muito assim porque sempre quando a gente tem algum problema com alguma mulher porque geralmente elas precisam muito de atendimento psicológico às vezes de um acolhimento como a gente estava falando não tem uma casa-abrigo que é de extrema importância mas nesses casos quando a gente verifica que falta um acolhimento ou ela precisa de um acompanhamento psicológico até para os próprios filhos que presenciam todo aquele tipo de violência então a gente encaminha um e-mail para o CREAS e o CREAS ele já vai mandar para o órgão competente então se elas estão precisando de um do atendimento psicológico vai encaminhar para o órgão competente ou do conselho tutelar ou de uma assistência social então está sendo bem bacana esse contato direto com o CREAS que eles estão ajudando bastante as mulheres que estão precisando desses atendimentos então a nossa função principal é fiscalizar as medidas protetivas para ver se o agressor ele realmente está cumprindo aquela medida protetiva ou se ele está tentando um contato com a mulher ou ameaçando ela seja por telefone pelas redes sociais ou está passando na frente da casa dela então é importante esse nosso acompanhamento para isso para fiscalizar realmente se o agressor ele está cumprindo aquela decisão porque em caso contrário se ele for pego em flagrante ele vai ser conduzido para a delegacia provavelmente vai ficar preso e caso ele não esteja no local mesmo assim nós vamos fazer um registro um boletim de ocorrência e vamos encaminhar direto para o processo daquela mulher para que o juiz ele tenha ciência de que o agressor ele não está cumprindo então a consequência pode vir aí um mandado de prisão pode ser decretada a prisão desse agressor que é um caso bem grave um crime um descumprimento então tem que ser levado a sério e além de fiscalizar então essas medidas a gente cria também um vínculo de continuidade com essas mulheres porque elas geralmente vão lá na delegacia registram o BO solicitam a medida protetiva mas depois a gente faz esse acompanhamento então se ela aceitar porque também não é obrigatório se ela aceitar então a gente começa a passar na casa dela uma vez por semana ou a cada 15 dias uma vez por mês conforme a gravidade de cada caso e a gente acaba criando esse vínculo de afinidade deixando ela bem à vontade para comentar para apontar para pedir ajuda que ela precisa e a gente tem para orientar da melhor forma aí nós também temos um contato direto com elas através do nosso WhatsApp da rede Catarina então assim a gente sempre orienta desde a primeira visita para quando qualquer fato novo elas informarem por ali então é bem fácil assim o nosso contato com elas a gente tem um contato direto a gente conversa diariamente com elas também tem agora o aplicativo PMSC Cidadão que é um aplicativo que foi criado pela Polícia Militar de Santa Catarina que qualquer cidadão pode baixar no Play Store e pode ser feitas denúncias inclusive de violência doméstica contra a mulher por ali pode ser gerado ocorrências também e tem essa ferramenta como a vereadora falou tem essa ferramenta dentro desse aplicativo que é específica para as mulheres vítimas de violência que tem uma medida protetiva então ao invés de ela dessa mulher que já tem essa medida protetiva está sendo acompanhada ao invés de ela ter que ligar ainda para o 190 e explicar o que está acontecendo com ela e explicar onde ela se encontra no momento então ela vai lá ela aperta no botão de pânico que é dentro do aplicativo que é disponibilizado só para esses casos onde tem já uma medida protetiva e aí a viatura mais próxima vai atender ela com maior agilidade porque a gente sempre orienta para deixar o GPS ligado porque a viatura vai encontrar ela onde ela estiver ou no trabalho ou na casa dela ou fora de casa então é bem rápido o atendimento para facilitar mesmo porque tem casos que a mulher ela não tem como fazer um um telefonema porque ele está ali está ameaçando está gritando está batendo então ela só apertando nesse botão de pânico aí ela vai ser atendida deixa eu ver fora o botão de pânico daí a gente tem o 190 que em caso de urgência a gente sempre orienta ligar para o 190 que a viatura vai lá para registrar o boletim se for o caso também tem uma palestra com os agressores no batalhão agora não está tendo devido à pandemia mas todo ano a gente fazia lá no batalhão pelo menos duas vezes por ano reunia um grupo de agressores assim cada semestre para conversar com eles a respeito da medida protetiva porque muitas vezes eles não têm ciência da gravidade ou às vezes eles nem sabem que foi aberto um processo criminal não tem ciência então era bem interessante assim esse contato porque lá tinha um psicólogo para conversar com eles tinha um representante da OAB para tirar as dúvidas jurídicas também da defensoria pública então agora é uma pena que não está tendo por conta da pandemia mas espero que termine logo isso e volte logo né deixa eu ver além disso também assim a gente se a gente verifica que um agressor no caso a mulher fala que ele está descumprindo a medida além de a gente fazer o boletim de ocorrência se for um caso mais grave com frequência a gente vai até o agressor para conversar com ele pessoalmente para dizer se ele descumprir quais são as consequências do descumprimento então a gente tenta de todas as formas fazer com que se cumpra essa medida protetiva e a dificuldade que a gente enfrenta é a questão desse fluxograma como foi falado mas agora o CRES tem ajudado bastante porque a gente encaminha direto para eles e dali então eles dão destino eles dão o encaminhamento para o órgão competente e essa questão da casa-abrigo porque esses tempos a gente verificou que uma talvez seja o mesmo caso não sei que a Samir comentou uma mulher assim com vários filhos cinco filhos foram todos encaminhados para a casa de passagem então é uma situação complicada deveria ter realmente um lugar onde acolhesse essas mulheres mas é isso se alguém tiver alguma dúvida sobre a Rede Catarina obrigada Rafaela bem importante a gente trazer essa atuação também da Rede Catarina de enfrentamento à violência e eu lembro que quando fiz a visita para apresentar o nosso projeto ali no batalhão foi bem inclusive bastante emocionante a gente poder saber de casos em que muitas vezes as mulheres vítimas de violência ficam na dependência do movimento muito individualizado dessa ausência de políticas públicas qualificadas que garantam para além da vontade individual de cada uma de nós aqui de cada um que passa por esses serviços a vontade de ajudar eu acho que é importante dizer isso porque o entendimento que a gente tem é que as políticas públicas de qualidade elas precisam ser construídas pelas mãos de quem passa pelo problema por aqueles que podem conduzir essa ação integrada que acho que estamos aqui com várias entidades nesse sentido e também tem outras tantas que podem contribuir que contribuem ao longo dessa construção de políticas públicas para as mulheres no Brasil mas que levando em consideração tudo que a gente conversa a gente passa por entender que é urgente mais do que conviver com a pandemia do Covid que a gente encontre inclusive soluções para esse momento para as mulheres que são vítimas de violência que estão muitas vezes presas com seus ovózes que estão dentro de casa onde mais acontecem as violências onde muitas vezes sequer se consegue denunciar então essa frequência de inclusive de campanhas de recomendações que a gente precisa fazer de incentivo para que as pessoas compreendam a gravidade da violência doméstica intrafamiliar precisa ser constante e já adianto para vocês que é do nosso interesse muito coletivo das pessoas que contribuem com o nosso movimento garantir que principalmente ao longo desse ano nos primeiros meses desse ano a gente possa conduzir a retomada desse debate mais do que urgente que é a garantia de uma casa de acolhimento de um centro de acolhimento às mulheres de referência e que vai precisar ser feito de forma regional isso é muito importante dizer porque mulheres de outros municípios que muitas vezes fazem denúncia aqui ou são acolhidas pela rede catarina que a gente não está falando aqui só de Criciúma quando fala de rede catarina fala do estado inteiro mas que municípios menores não vão ter condições de criar esse ambiente a gente precisa acolher as mulheres e a Samira muito bem colocou que a nossa casa abriga que era referência para o estado inteiro a gente precisa retomar esse debate que é urgente que é necessário por isso agora eu queria já ir para os encaminhamentos finais e poder pedir pedir aqui para a Ioná poder fazer as contribuições dela finais rapidamente e agradecimentos aqui então já reitero que muitas pessoas passaram pela nossa conversa aqui então é muito legal esse ambiente agora que mesmo que virtual a gente está aqui numa sala em poucas pessoas mas lá no YouTube tem várias pessoas assistindo interagindo queria ler também aqui o comentário de algumas pessoas parabenizando Tiago Frizon Alice de Jesus o Arildo parabenizando pelo debate pelas contribuições pelas informações que vocês trouxeram para a gente o Arildo também salientou a importância desse debate que fica bonito quando homens também participam desse debate podendo estimular a construção de uma cidade melhor para as mulheres um país um estado melhor para as mulheres porque afinal uma cidade boa para as mulheres é boa para todos então queria passar para a Ionar se ela estiver por aí para poder já fazer sua saudação sim estou aqui sim então eu quero agradecer agradecer muito a oportunidade de fazer parte aqui nessa sala virtual essas mulheres maravilhosas que cada uma hoje colocou do seu espaço a batalha a luta cotidiana com outras mulheres então parabenizar pelo evento parabenizar por todas as iniciativas da Giovana em prol da defesa das mulheres de um modo geral eu gostaria de colocar aqui a questão dos profissionais que todos acho que levantaram esse desafio que é para os profissionais em todos os locais quando a Samira coloca que o profissional ele se decepciona muito e quando o profissional se decepciona às vezes ele culpabiliza a mulher ou enfim e essa sensibilização desses profissionais essa conversa com esses profissionais para que ele ao invés de culpabilizar compreender ter empatia colocar no lugar dessa mulher é muito importante para que o serviço possa realmente se desenvolver e a questão da rede a questão da rede é que ficou muito forte e a gente precisa de alguma forma encaminhar porque tem muitas pessoas fazendo muitas coisas se empenhando muito mas a gente precisa atar os nozinhos dessa rede porque essa rede muitas vezes ela está em alguns momentos ficando um buraco vazio ali que é o caso talvez dessa casa de acolhida que precisa existir chega em alguns lugares que ela rompe então é isso muito obrigada boa noite a todos vamos em frente porque a gente tem muito trabalho nessa perspectiva um abraço muito obrigada pela tua participação pelas tuas contribuições tão importantes nesse momento a Ionac está aqui representando a Unesc e agora quero pedir para a Eliane fazer as considerações finais ela que vem também representando no Previvo e é assistente social o céu está por aqui mas vou então chamar a Samira para poder fazer suas contribuições finais para a gente já ir em todos os encaminhamentos eu queria agradecer o convite de incluir a Polícia Civil nessa roda eu agradeço muito a Eliane pode falar Eliane pode falar eu também quero agradecer também vejo assim como desafio essa questão da casa de acolhida o centro de referência em atendimento às mulheres e o estreitamento assim da rede como um todo no nosso caso específico então nós temos assim alguns projetos assim para estar intensificando que é a questão da notificação para as outras áreas de atendimento das violências como a educação e a assistência social para que esses dados eles sejam mais fidedignos e recatem melhor essa essa realidade mas realmente assim existem vários desafios claro que hoje se falando e na fala das próprias representantes das entidades nós vemos assim como existem avanços mas ainda há lacunas ainda há desafios as mulheres elas precisam ter uma segurança maior em relação à denúncia que isso traga uma segurança uma agilidade maior uma credibilidade maior dos órgãos de atendimento porque se não ocorre esse atendimento é fragilizar ainda mais quem já está frágil quem já está vivendo uma situação difícil então fico muito feliz assim por ver essa sua iniciativa Giovana você está de parabéns e que bons frutos com certeza virão muito obrigado Eliane eu que agradeço por ter aceito nosso convite assim na correria agradecer a contribuição do Nuprevips também com os dados importantes que você trouxe aqui para a gente e agora passar para a Samira para poder fazer as considerações finais dela também nessa perspectiva da delegacia e tendo trazido também outros tantos dados que foram fundamentais para a gente pensar aqui quais são esses grandes desafios da ação integrada no combate à violência doméstica bom então eu queria agradecer né o convite de incluir a polícia civil nessa roda de conversa nesse evento parabenizar a vereadora que eu acho que representa muito bem o feminino aqui em Criciúma e eu queria fazer uma reflexão assim porque eu já há nove anos com o psicólogo da delegacia todo mês de março que é o mês em comemoração ao Dia Internacional da Mulher então todo mês de março começam esses convites e debates e entrevistas para estar falando sobre a questão da violência contra a mulher e há algum tempo atrás eu me questionava mas por que falar de violência por que não elencar mais as conquistas positivas mas por outro lado eu acho que a violência contra a mulher ainda é um assunto a ser debatido na nossa sociedade precisa modificar crenças ideias e comportamentos na sociedade como um todo e pensando que é um fenômeno que já vem acontecendo ao longo de muitos e muitos e muitos anos a gente tem muito trabalho ainda pela frente para conseguir modificar essa realidade então eu vou ficar feliz no ano que chegar o mês de março e não tiver tantos convites assim para estar debatendo esse tema apesar de que nesse momento eu ainda acho importante a gente estar trazendo à tona então é isso Samira muito obrigada também não vejo a hora da gente poder juntas celebrar esse momento em que conquistaremos essa emancipação de fato que passa não só de fato a liberdade econômica a liberdade social e política das mulheres que a gente precisa conquistar para ter essa liberdade que não é abstrata como é a de hoje então agora quero passar para a senhora Rafaela poder fazer suas considerações também que representa a Rede Catarina então mais uma vez eu agradeço pelo convite parabenizo a iniciativa da vereadora e eu quero dar um recado para as mulheres que estão assistindo que elas se sintam encorajadas fortes e firmes para denunciar qualquer tipo de violência doméstica para reestruturar a sua vida romper o ciclo de violência e que elas saibam que a polícia militar está aqui para ajudar a Rede Catarina baixem o aplicativo PMSC Cidadão liguem para o 190 quando precisar muito obrigada Rafaela obrigada e te agradecendo quero agradecer a participação de todas aqui que passaram nessas horas conversando com a gente sobre os desafios da ação integrada no combate à violência e na criação de políticas públicas para as mulheres esse não é um tema para trazer somente no 8 de março e nessa semana que é tão importante e marcante na luta das mulheres mas é um tema frequente e urgente acima de qualquer coisa por isso quero agradecer a todas que aceitaram o convite para conversar e para que daqui saiam grandes encaminhamentos em que eu também anotei tudo aqui e deixei já desenhado que eu acho que a gente tão logo precisa resolver o fluxograma a casa de acolhimento essa condução de capacitações e campanhas em torno da informação inclusive das denúncias de violência e que a gente possa combater isso sempre juntas e juntos porque essa luta também não é só das mulheres é uma luta dos homens e a gente precisa celebrar isso juntos quero também agora agradecer a todos que ficaram nos acompanhando até o momento pela TV Câmara pela nossa turma aqui tão qualificada e tão gentil que nos conduziu também essa noite poder transmitir essa conversa de forma online também ao vivo para que a gente pudesse contribuir com mais pessoas e com esse debate que é fundamental então na pessoa do Henrique quero agradecer a toda a equipe da TV Câmara agradecer mais uma vez as nossas convidadas agradecer quem ficou nos acompanhando até aqui e desejar uma ótima semana para todos amanhã ainda quero reforçar que amanhã a gente vai ter também a continuação do nosso seminário ser mulher e aí vai tratar de um encontro com as parlamentares catarinenses com todas as vereadoras aqui na REC com deputadas federais e estaduais para debater inclusive um pouco do que a gente conversou aqui a criação de políticas públicas para as mulheres pelas mulheres um grande abraço para todo mundo beija